O serviço elétrico não é para qualquer um. Procure a F.A.M.S.F. Alguém é de instalações elétricas. Pessoal qualificado e especializado com certificado do CREI. A F.A.M.S.F. também faz instalações de arco-segurado e sistema de segurança. F.A.M.S.F. Boa noite, camisa, três e três e três. Guaira, São Paulo Guaira, São Paulo